Sou foda Sou foda Na cama te esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu, eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho, seu amigo Do escuro eu sou um perigo Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, enlouquecer Todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, enlouquecer Todas que provaram não conseguem esquecer Todas que provaram não conseguem esquecer Todas que provaram não conseguem esquecer Tô foda na cama de esculacho Na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu, eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho seu amigo, no escuro eu sou um perigo Mas, mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, enlouquecer Todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, enlouquecer Todas que provaram não conseguem esquecer Não conseguem esquecer Todas que provaram não conseguem esquecer Não conseguem esquecer